Provações, Deus envia provações Mas conhece muito bem os seus limites Situações, são poeias, situações Que aparecem te deixando assim tão triste Por que será que as lutas não acabam? Que o dia da anúncia não tem em mim Meus olhos, muitas lágrimas desabam Você diz, será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus conhece bem a tua vida O teu sofrimento tem medida É no seu limite que Deus vai agir Manda muito fogo para prosseguir Provações e lutas não são imersíveis Você crê no Deus, nas causas impossíveis Levante a cabeça, olhe para o céu Deus jamais te esquece Ele é fiel Provações